Na valente terra nordestina Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu em Serra Talhada no dia 4 de junho de 1898 e faleceu em Poço Redondo no dia 28 de julho de 1938. Foi um cangaceiro brasileiro que atuou no nordeste do Brasil, exceto no Piauí e no Maranhão, ficando conhecido como o rei do cangaço por ser o mais bem sucedido líder cangaceiro da história. Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do estado de Pernambuco, foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade, trabalhou como artesão. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante comuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito do seu apelido é que sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terras, até que seu pai foi morto em 1919. Virgulino jurou vingança e, junto de mais dois irmãos, passou a integrar o grupo do cangaceiro Sr. Pereira. Em 1922, tornou-se líder do bando então comandado por Sr. Pereira em Pernambuco. No mesmo ano, matou o informante que entregou seu pai à polícia e realizou o maior assalto da história do cangaço àquela altura, contra a baronesa de Água Branca em Alagoas. Além do grupo principal, Lampião tinha o comando de diversos subgrupos paralelos, designando outros cangaceiros à frente. Em 1930, se junta efetivamente a Maria Bonita, na Bahia. No mesmo ano, aparece no jornal The New York Times. Em 1936, seu cotidiano na cartinha é fotografado e filmado por Benjamin Abraham Boto. Essas imagens que vocês estão vendo nesse vídeo. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalos, e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos, típicos da vegetação caatinga. Para proteger o capitão, como Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existia um contrabando de armas para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião, pulando. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em sete estados, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores. Apesar disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades locais, que ofereciam abrigo e alimentos aos bandos por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e sua fuga das forças volantes do Estado. No dia 27 de junho de 1938, o bando acampou na Fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo, tido por Lampião, como de maior segurança. Era noite, chovia. Chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das cinco horas da manhã, no dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar e se prepararam para tomar o café. Quando um cangaceiro deu alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os saiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada do seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Aprenderam todo o dinheiro, o ouro e as joias. A força volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida, quando foi degolada. O mesmo ocorreu com quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapado da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do gangaceiro. Feito isso, salgaram seus troféus de vitória e colocaram em latas de querosene, contendo aguardente e cal. Os corpos mutilados, ensanguentados, foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocada criolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela criolina, este fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque, com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Música Legenda Adriana Zanotto